Conviver com uma pessoa muito espaçosa é insuportável, gente. É como entrar naquele sanitário, não vinte, mas com um só que já vale para todo mundo. É uma multidão. O espaçoso é uma legião, porque ele é muitos. O espaçoso é uma legião. É uma legião. É uma legião. Todo o espaçoso é um gadareno. O cara chega, aquela coisa avassaladora, insuportável, cansativa demais. É como querer viver com um tsunami, não dá. Como querer viver com um furacão, não dá para viver com um furacão. Por isso é que eles duram quatro dias, graças a Deus, e pronto. Um tsunami dura um dia, e olhe lá, senão fica insuportável. Tremores de terra dão de vez em quando. Imagina viver num terremoto. Na terra que treme. É o espaçoso, é um terremoto. É um tufão, é um ciclone, é uma tromba d'água o espaçoso. Ininterrupto, né, Caio? Ininterrupto. É aquela coisa. Agora, tem gente que é e não sabe, não nota. Tem outros que notam, mas são tão inseguros que preferem o seu esquema de apresentação espaçosa, porque eles acham que isso os impõe sobre os outros. Embora a maioria dos espaçosos sejam extremamente inseguros e queiram camuflar a sua insegurança com espaçosidade. Depois de um tempo, a espaçosidade vicia, né? É um modo de ser espaçoso. Cria sinapse também cerebral. O cara não sabe chegar. Ele sozinho, ele fala baixo. Ou ele de si pra si, o tom dele, se você pudesse ouvir o tom psicológico dele, de si pra si é outro. Mas ele encontra pessoas, ele sobe o volume 30 vezes mais. Tudo se agiganta, tudo se avoluma. Então, esse é o espaçoso que vai se tornando insuportável para as pessoas. Tem outros que são tão inseguros que acolhem o espaçoso. Acolhem? Acolhem. É como o nosso amigo naquela cama ali. Psicologicamente, ele é tão magrinho que ele acolhe. Precisa preencher o espaço. Precisa preencher o espaço. Ele acolhe. E os sofrimentos da demasia do espaçoso na vida dele, ele diz que são compensações. Afinal, ninguém é perfeito. Aí ele vive angustiado assim, mas ele diz, antes com o espaçoso do que sem ninguém. É a lógica do hiperfrágil. Tem aqueles também que resolvem impor o espaçoso sobre todos os demais do seu relacionamento. Porque que alguém escolha para si uma vida assim, miserável, sem descanso, o espaçoso não dá descanso para ninguém, né? É igual criança que chega numa casa e ele quer descobrir todos os cômodos, todos os cantinhos. Ah, espaçoso é naturalmente pior do que o curioso. É, né? Porque ele em si é mais do que a curiosidade. Ele é a abusividade que se auto-permitiu. Então o espaçoso é um caso sério. O espaçoso não é, não transgride contra a lei de Moisés. Ele só transgride contra o espírito do evangelho. Porque o espírito do evangelho dá uma paulada na cara do espaçoso, né? Porque Jesus é tudo, menos espaçoso. Ele veio porque era seu e os seus não receberam. Seus irmãos dizem, não há ninguém que querendo ser conhecido em público, faz os seus feitos em oculto. Ele cura as pessoas, cria um gago, cura um gago e diz, não contes a ninguém. Cura um surdo e diz, ó, não se manifeste. Cale-se. Cale-se. Cura a leprosa e diz, vão para o templo e ofereçam sacrifícios lá. E diz aos seus discípulos, não me exponham à publicidade. Então, onde é que está a espaçosidade de Jesus? Começa a coisa mais importante do universo num ambiente paralelo às importâncias políticas da época. Ao invés de ser em Roma, ou na Ásia Menor, ou num lugar daquele, é na periferia do nada, no Oriente Médio, é na terra do fanatismo religioso. E dos que não se ofereciam para a conquista nem para a guerra, dos sempre conquistados povos judeus. E em Israel, não é em Jerusalém que ele começa. É na periferia da periferia, na Galiléia dos gentios. Na marginalidade das importâncias públicas, políticas e econômicas. Então, tudo que você não vê nele é espaçosidade. Onde é que ele cabe? Ele cabe na casa dos outros. E todo dia ele some, vocês já notaram, na leitura dos evangelhos? Ele é tão pouco espaçoso que todo dia o procuram. Porque ele não está se oferecendo, nem andando com relâmpagos na cabeça, nem nada disso. Ele escapa. Deserto, montanha, lugares solitários, o ermo. Isso é atitude do espaçoso? Não, jamais. E o ensino dele, como em Lucas 14. Quando vocês chegarem numa reunião, numa casa, num ambiente, num espaço, não procuram os primeiros lugares, porque quem faz isso são os espaçosos. Hipocrisia é espaçosidade também. É, né, Caio? É, todo hipócrita. Você já viu hipócrita discreto? Hipócrita religioso discreto? Não. Não, todo hipócrita tem que mandar o seu sinal de fumaça. Porque senão ele não seria hipócrita. Seria apenas uma pessoa que teria pensamentos próprios. Mas não os imporia sobre ninguém. E nem iria pra praça pregá-los, anunciá-los e impô-los. Então, toda hipocrisia é espaçosa. E toda espiritualidade hipócrita fica espaçosa. Fica, Caio. Porque toda genuína espiritualidade é discreta como Jesus. É. E não ocupa espaço. Ela dá espaço. Ela permite movimento, fluxo. E não quer chamar atenção para si. Não, de jeito nenhum. Como, Caio, digamos, tem muito a partir de mim, a começar em mim, como fazer a pergunta certa para si mesmo no ambiente da conversão e perguntar para si? Como identificar se eu estou sendo ou não espaçoso? Se eu estou sendo essa pessoa, como eu identifico? Eu quero me converter, certo? Toda hora é só você... Sempre que necessário, você no início vai descobrir que é praticamente o tempo todo. Até isso virar um software que vai começando a ter uma vida própria dentro de você. No início é toda hora que você tem que se checar, se examinar. Não, mas o que pergunta... O que pergunta... O que perguntar para si? Onde é que eu entro como necessário nisso? Eu sou necessário a isso ou isso me é necessário? Sim. Porque tem muita coisa que eu digo que eu tenho que fazer, mas é mais uma necessidade minha do que da coisa que eu digo que estou realizando, de acontecer por minhas mãos. Quando eu aprendi a fazer essa pergunta, eu me salvei de muita coisa. É verdade. Fala de novo, mano. Porque, olha, a pergunta do espaçoso, bem intencionado, eu estou assumindo que o espaçoso seria você. Seja eu, sim. Tá? Tá. Que é um cara do bem. Claro. E tem espaçosos do bem, que não são necessariamente hipócritas, só são psicologicamente necessitados da afirmação que a espaçosidade produz. Sim. Para o bem ou para o mal, tanto faz, e cada um interpreta com a alma e com a mente que tem. Os efeitos da sua espaçososidade. Mas, assumindo que o espaçoso fosse uma pessoa como você, a pergunta que eu me fiz, porque eu acho que nós temos semelhanças em muitos aspectos, em outros não. mas eu me fiz e me faço, sou eu que necessito disto ou é isto que está necessitando de mim? Porque, meu querido, 80% das vezes, sabe qual é a resposta? Eu é que estou necessitando disto. Isto aqui é meu trampolim, essa bondade é meu marketing, essa bondade é meu testemunho, essa bondade é minha presença, é minha expressão de compromisso que os outros têm que ver, essa bondade é o meu selo, é o meu cinete de perfeição. Enfim. Aí você descobre que você está sendo... levando do espaço alheio, da necessidade alheia, da carência alheia, para atender satisfações egóticas da sua alma camuflada de santificação solidária. Entendeu? Está cheio de muita maldade na gente. Por isso eu sou um cara também muito pouco empolgado com os empolgados. Muito pouco. Se uma pessoa quiser começar a me impressionar, chegue devagar e não seja espaçosa e nem carregue a empolgação, a espaçosidade dos empolgamentos que me cansam de sair daqui. Porque eu já vi tanta bondade ser tanta outra coisa e que eu fiquei com o cheiro, com a minhaca da bondade pervertida de longas assim. Então não tenta me impressionar que não é legal. Entendeu? Não é. Não é. Se chegar sem me impressionar, fica tranquilo que eu observo. E se a minha observação tiver algum significado e importância para você, fica tranquilo. Seja você. Porque quanto mais estereotipado você for, mais eu vou sentir. Quanto mais natural você for, mais eu vou sentir. É só dar tempo. Se for importante para você essa minha percepção, apresente-se você mesmo, sem alteração. E vai ser legal. Do contrário, não adianta teatralizar. É só uma questão de tempo. Eu vou começar a andar distante da tua aproximação até o dia em que eu te diga, irmão, comigo não vai dar para prosseguir. Porque você é espaçoso demais. E todo mundo que está aqui sabe o que eu digo na testa. Ninguém fica enganado muito tempo andando comigo a meu respeito. Eu falo logo e trato com respeito, amor, reverência, no que o cara precisa. Mas aí já estamos lidando na verdade. Ele já não está com a ideia de que está me manipulando. Ou fazendo uma viagenzinha tão especial para a otarice da minha alma que eu não percebi. A gente pode até se tornar uma coisa mais profunda depois que a idiotice terminar na luz. É tudo muito mais simples do que a gente permite que seja. Muito mais. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.